Hoje a gente vai testar a coleção chocolate de Avon. Oi gente, tudo bom? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje a gente vai testar a coleção chocolate de Avon. Recebi aqui a paleta de sombras, os lápices e os batons. Vou mostrar tudo pra vocês e eu espero muito que vocês gostem. Não esquece de deixar o joinha, de deixar seu comentário, sua sugestão de vídeo e de enviar esse vídeo pra tua amiga. Compartilha com ela pra ela conhecer também essa coleção. E vamos lá começar, né meu amor? Vamos fazer aqui uma preparação de pele bem rapidinha, só usando Avon. Já usei hidratante, usei esse daqui da linha Avon Care. Esse é o vitaminado. Foi o último lançamento. Eu gosto muito desse produto, ele deixa a pele com esse iluminado aqui, ó. Absorve super rápido também, a pele não fica oleosa. Fica bem bonito. E ó, tá sequinha, gente, ó. Nada de produto grudando. De base eu vou usar essa daqui, que tem muito tempo que eu não uso, que é uma base queridinha, que é a base compacta. Eu acho, eu vi algumas pessoas falando que tinha saído de linha e tal. Eu acho que não, hein, gente? Acho que tem lá na revista, tem também no site. Eu adoro essa base por conta do acabamento dela. Ela tem um acabamento super natural, mas ao mesmo tempo ela me oferece cobertura. Olha isso aqui, gente. Olha a diferença. E o pincel é Avon também, ó. Esse aqui é o 102, é um pincel de aplicar base. Eu tenho esse aqui da Sigma e eu peguei pra vocês verem a diferença. O da Sigma é bem mais denso e o de Avon é bem mais fofinho, ó, mais molinho. Isso faz com que a base fique com esse aspecto ainda mais natural. Olhem a cobertura dessa base e a naturalidade dela é o que mais me encanta. Depois da base aplicada, eu vou fazer contorno. Pra fazer meu contorno, eu amo usar a base matte real de Avon. Ela é uma base matte, mas ela é super fácil de espalhar. Fica perfeito pra fazer contorno. Eu uso a 510N ou a 520NQ. No caso, essa daqui é a 520NQ. Olha que cor mais linda de contorno. E com a ajuda de um pincel menor, eu vou fazer o do nariz. Agora vamos pro corretivo. Tô usando esse daqui, que é o corretivo da linha Avon Power Stay, na cor 315N. Vou espalhar com um pincel pequenininho. Gente, troquei aqui as configurações da minha câmera, porque eu achei que ela tava ficando muito amarela. Agora eu vou usar pó compacto. Vou usar esse daqui da linha matte real, na cor 232N. Ele tem esse tom aqui mais claro mesmo, me agrada. E eu vou usar pra selar o meu corretivo. Vou pegar com o pincel e já venho aqui aplicando, ó. E ele não fica tão claro, tá vendo? Fica perfeito. Se eu fosse usar um pó do tom da minha pele exatamente, iria escurecer a minha maquiagem. E agora eu vou pegar esse daqui, que tá do tom da minha pele, que é o 332N. Pra selar o meu contorno. Vou usar com um pincel assim, bem grandão. Esse pincel aqui também é de Avon. E vou aplicando aqui, dando batidinhas pra ele selar o meu contorno. Ah, Isa, mas ele é do tom da sua pele. Vai fazer o contorno aparecer? Vai, porque o contorno é mais escuro. Então ele vai tá aqui, ó, somente pra selar. Não vai deixar esse contorno mais escurecido, mas também não vai clarear. E pronto, gente. A pele é basicamente isso daqui. Agora a gente vai usar os produtos da coleção chocolate. Vamos começar com a paleta chocolate. Que a gente tem que chamar isso aqui de mini paleta, né? Porque ele é muito pequeno, gente. Ela cabe aqui, ó, praticamente na palma da minha mão. Ela é bem mini. A embalagem dela é uma embalagem de papelão. Tem um elástico aqui pra manter ela presa. É uma paleta boa, né? Aquela paletinha que a gente vai conseguir carregar dentro da necessaire. E ela vai levar pra qualquer lugar. Fiz aqui um swatch das sombras pra vocês verem a pigmentação. Eu achei elas bem pigmentadas. São super macias e aveludadas também. Eu só tenho uma observação pra fazer dessas cores. Eu achei que elas são cores muito rosadas. Vocês não acham, não? Eu acho que pra uma paleta chocolate, elas poderiam estar mais próximas aqui, ó. Desse tom de marrom. Eu acho que elas poderiam ser mais amarronzadas. Mais puxadas pro chocolate mesmo. Que eu acho que ficaria uma paleta perfeita. Vamos lá testar esse tom aqui. Acho que o ponto ideal pra aplicar essas sombras vai ser fazer uma preparação na pálpebra. Aplicar um corretivo ou uma base pra elas poderem grudar. Mas olha que sombra cintilante bonita, gente. Olha como ela fica super... Gostei, hein? Fica bem espelhada e é bem fininha. Vou começar com esse tom de marrom, que é um marrom bem caramelo. Tô aplicando aqui no meu cantinho externo. E olha isso, gente. Olha que sombra pigmentadíssima. Ai, que bonita. Com a ajuda de um pincel fofo e limpo, eu vou esfumar a borda dessa sombra. Aqui na paleta, ela parece ser mais puxada pro marrom caramelo. Mas aí, quando eu jogo ela na minha pálpebra, olha como ela vai puxando pro fundo rosa. Mas eu gostei que ela esfuma com muita facilidade. Olha isso aqui. Já praticamente esfumei aqui o olho. Vou pegar agora esse marrom aqui, que é o mais escuro. Com um pincel bem pequenininho, eu vou aplicar ele aqui. Mas eu tô achando que a diferença entre eles é muito pouca. Não, até que deu diferença assim, ó, gente. Vou dar uma esfumada. E vou usar todas as sombras dessa paleta, porque eu quero testar. A gente quer ver se funciona. E agora eu vou pegar esse rosa. Gente, eu achei ele lindo. Super esfareladinho também, ó. Olha como que cai aqui. Mas ele tem um brilho muito bonito. Volto aqui pra minha sombra cintilante clarinha. Vou aplicar ela aqui e vou aproveitar e já vou esfumar aquele rosa mais forte ali, ó. Pra parte de baixo, eu vou usar esses dois rosas aqui. Que pra mim é rosa, gente. Não é marrom. Vou pegar com esse pincel. Eu gostaria dessas sombras é que elas esfumam muito fácil. Vou dar uma esticada assim, ó. E com o pincel menor eu vou pegar essa daqui, que é o rosa mais escuro. Vou aplicar bem rente a raiz dos cílios. Nossa, eu achei que fez um olhão. A gente usou aqui nesse olho todas as sombras dessa paleta. Eu gostei. Mas vou repetir. Poderia ser uma paleta só de tons de marrom. Marrom frio, marrom chocolate, marrom caramelo, um marrom quente, quase terracota. Eu acho que ficaria uma paleta super perfeita sem perder a característica do chocolate. Essa daqui tá ruim? Não tá ruim, gente. Ela tem uma qualidade excelente. Eu só achei que as cores poderiam ser mais trabalhadas no marrom mesmo. Eu adorei que nessa coleção eles lançaram lápis de boca. São três cores diferentes. Mas eles não são só lápis de boca. São lápis de olhos também. São três cores diferentes. Todos inspirados em chocolates. O mais claro, que é esse daqui, que tem um fundo mais rosinha. Olha como é macio. Ele tem esse fundo aqui mais rosado. O nome dele é ao leite. Esse daqui é um dos meus favoritos, que é o belga. Que é um marrom rosado também, mas é um marrom com um fundo mais chocolate do que rosa. E esse daqui, que pros olhos fica maravilhoso, que é o amargo. Eu vou usar o belga. Ele é muito macio. Olha só, gente. Deu uma ressaltada, né? Porque a cor dele, ó, é um pouco mais avermelhada. Pelo menos no meu olho ficou mais avermelhado. Deixa eu mostrar do outro lado pra vocês o amargo. Que é esse daqui, que é o mais escuro. Nossa, nos olhos eu acho que o amargo ficou mais bonito. Olha, ficou mais bonito, né? Acho que ficou mais poderoso. Ele é muito macio, mas mesmo sendo muito macio, não achei dificuldade de aplicar ele nos olhos. Além disso, pra combinar com cada lápis, tem uma cor de batom correspondente. Eu amei todas as cores, gente. Vou experimentar com vocês. Calma, não fiquem nervosas. Olha esse daqui. São todos da linha Kiss Hydra, que é uma linha mais hidratante. Mas ele não fica derretendo nos lábios. Esse é o chocolate ao leite. Esse aqui é o meu favoritaço, que é o belga. E esse daqui, que é um super poderoso, que é o chocolate amargo. Eu vou fazer o combo de cada um. Primeiro eu vou aplicar o lápis. Esse daqui é o belga. Quando eu vi pela primeira vez, eu não achei que fosse ficar bom no meu tom. Achei que ele fosse ficar claro. Mas não, gente. O bicho é pigmentado. Ele é praticamente um nude rosado. Olha como ele fica bem clarinho. Vamos para o batom. Gente, derrete. Olha isso aqui. Ah, é muito gostoso aplicar esses batons. Eu achei ele muito bonito. É super romântico. Na medida certa. Não fica aquele batom com carinha de criança. Mas também não fica aquele batom super apagado. Vamos agora para o belga. Eu adorei essa cor aqui. Olha que coisa mais linda. Ele é um marrom rosado, mas ao mesmo tempo ainda é marrom, sabe? Agora eu vou aplicar o batom correspondente, que foi o meu favorito. Olha que lindo. Ó. Eu nem consigo descrever muito bem essa cor para vocês, porque é tão bonita, tão diferente. É um marrom com fundo rosado. Perfeito. Lindo. Agora a gente vai para o combo amargo. Muito pigmentado. Olha isso. Ele é um marrom bem profundo. Mais acinzentado, mas eu acho que vai ficar muito lindo em vários tons de pele. E agora a gente vai para o batom aqui, ó. O mais trevoso da coleção, que é o amargo. Olha como ele casa perfeitamente com o lápis. Gente, a coleção para mim está maravilhosa. Tanto os lápis, os batons, os esmaltes, que eu não mostrei para vocês, mas eu recebi também, são lindos. E a paleta de sombras? Eu acho que poderia ter um lápis um pouco mais caramelo, sabe? Aquele chocolate caramelo. Um batom chocolate mais caramelo. E a paleta de sombras poderia ser uma paleta mais trabalhada, realmente, nos tons de marrom. Mas a coleção em si está linda. Eu gostei, eu curti muito. Só que eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam, gente. Eu achei que a qualidade está incrível. Os batons são super macios. Os lápis estão muito pigmentados, muito macios também na hora de passar nos lábios. Tanto para os lábios, quanto para os olhos. Eu achei perfeita. A ideia ficou muito boa. Gostei muito da pigmentação dessa paleta. Ela é muito pigmentada, mas ao mesmo tempo está muito fácil de esfumar. É um tamanho perfeito para levar na bolsa. Eu gostei. Eu gostei muito dessa coleção. Achei que ela está muito, muito boa. Mas eu quero saber a opinião de vocês ainda, hein? Comenta aqui abaixo. E eu espero muito vocês no próximo vídeo, gente. Um beijo no coração e até o próximo. Tchau! Tchau!